O senhor comentou nas primeiras palavras do senhor aqui no congresso a respeito de que o Brasil produz muito, mas tem que produzir com qualidade e tem que saber vender, saber trabalhar toda essa cadeia. É esse o maior desafio que o Brasil tem para a próxima década, com todas essas mudanças que o país tem? Sem dúvida, eu acredito que esse é o maior desafio. Já mostramos nossa competência dentro da porteira, somos capazes de produzir, de aumentar a produtividade, de fazer volumes e com qualidade, porém não temos o reconhecimento pela nossa qualidade, não temos a integração da cadeia produtiva, não podemos num ano estar ganhando dinheiro no milho e o produtor de frango estar tendo prejuízo, não podemos num ano ter demanda de carne, não termos gado para bater. Então essa falta de visão holística da cadeia produtiva é o que nos falta para termos sustentabilidade, de qualidade, de fornecimento, de conquistar a confiança do nosso cliente consumidor brasileiro e internacional. Por isso precisamos agora, mais do que nunca, mostrar que podemos atuar em cadeia de forma transversal e investir naquilo que mais precisamos, principalmente no fora da porteira, porque dentro da porteira o agricultor brasileiro tem dado um show. Com relação a outro ponto interessante, também até com relação a associação que o senhor preside, que o Brasil precisa muito da parte dos defensivos, só que a gente enfrenta uma burocracia tremenda dentro do Ministério. Como que o senhor avalia hoje, como que está sendo trabalhado, porque a gente vê empresas que demoram às vezes uma década para conseguir o produto, e isso interfere totalmente na cadeia da produção brasileira. Como que vem sendo trabalhado nisso? Vejo com bons olhos, melhoramos muito já nos últimos dois anos, vejo uma visão atual muito mais racional e menos ideológica, vejo uma visão empresarial buscando eficiência nos processos, redução da burocracia, tanto no IBAMA, quanto na Anvisa, quanto no Ministério da Agricultura, vejo um avanço bastante grande. O que precisamos é avançar nessa direção, ter uma governança melhor, entendendo que o Brasil precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa de aumento de produtividade. Estamos em um ambiente tropical, não podemos nos balizar em legislações que não atendem à necessidade de Brasil exportador de grãos, exportador celeiro do mundo. Então, eu vejo com bons olhos, o que precisamos é garantir que vamos caminhar em direção à luz da ciência, à luz do racional, sem ideologia, e temos no momento um cenário político bastante favorável a isso. Eduardo, falando sobre a liderança no agronegócio, que foi o tema do seu painel, como exercer ela nesse momento no país de economia é um pouco difícil, ainda mais com a burocracia que foi agora citada? A burocracia que foi agora citada é uma questão de, quando você quer que um país não vá à frente, você cria muita burocracia, você cria muitas entidades, você cria um conflito entre entidades, e assim você não consegue avançar. Eu vejo o Brasil como uma oportunidade enorme em função da mudança política. Estamos mudando e eu quero crer, como falei, que não estamos dentro de uma mudança em função da Lava Jato, mas que a Lava Jato crie uma maneira diferente de operar nesse Brasil, com conceitos diferentes, com uma forma de fazer negócios diferente. E com isso a gente vai criar também uma alavanca muito grande para o agronegócio, atuando de forma mais profissional e mais ética, unindo os elos da cadeia produtiva, visando o Brasil celeiro do mundo. Eduardo, finalizando, falando sobre a questão da BASF, como que a BASF e a empresa se consolida para ser um protagonista no agronegócio? A BASF atua muito forte em inovação, acreditamos claramente, principalmente no ambiente tropical, que temos que inovar e essa inovação tem que ser made in Brasil. Em todos os setores que têm aspectos que interferem, que não são de dentro dele, por exemplo, como clima, como condições de solo, a inovação não pode ser importada. Nós temos um aspecto de condição tropical, essa inovação que o Brasil precisa para ser o celeiro do mundo, tem que ser gerada aqui. Então, nós como empresa, como BASF, não só como BASF, como setor todo que atua no agronegócio, tem que entender, inclusive as entidades do governo, que nós temos que investir em pesquisa e inovação made in Brasil. Essa inovação para a integração da lavoura pecuária, por exemplo, tem que ser inventada aqui, tem que ser criada aqui. O pacote tecnológico, o pacote de financiamento para se produzir, a integração da lavoura pecuária tem que ser criada aqui com as entidades que estão aqui presentes. E como BASF ou como setor, nós temos que investir nisso, porque é a partir daí que o Brasil vai ser protagonista. Não é mais importando tecnologias de lá de fora. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Conversei com Eduardo Leduc, presidente da Andef. Aline Merladetti, para o portal AgroLink. Obrigado, gente.